Cuidado! Sua vesícula pode estar muito doente, e você não sabe. Conheça os 5 sintomas, o quanto antes para que o problema não evolua. Já compartilhe esse vídeo com amigos e familiares, você pode ajudar muito. Dor abdominal. Inicialmente, esse sintoma pode ser leve e inespecífico, localizado principalmente na região do epigastro, e facilmente confundida com sintomas de gastrite ou refluxo. Sensação de estufamento. As pedras na vesícula dificultam a liberação da bile, levando a atrasos na digestão dos alimentos. Com isso, o indivíduo também pode se sentir estufado, com uma saciedade prolongada. Azia ou queimação. É um sintoma que pode indicar muitos problemas do trato digestivo, inclusive a presença de pedras na vesícula. Falta de apetite. Por conta de todos esses desconfortos, as pedras na vesícula podem interferir no apetite do indivíduo. Náuseas e vômito. As crises de cólica biliar podem ser acompanhadas de náuseas e vômito. Essas reações acontecem porque as pedras na vesícula provocam desequilíbrios no processo digestivo. Vale ressaltar ainda que, em quadros mais graves de pedra na vesícula, pode haver febre, sinalizando o processo inflamatório, que geralmente se manifesta em função da colexistite aguda, principalmente quando a dor persiste por mais de seis ou oito horas. Ao perceber qualquer um desses sintomas de desconforto, é muito importante procurar um médico para que o quadro não evolua. Acesse o nosso site www.mc.org.br Acesse o nosso site www.mc.org.br Acesse o nosso site www.mc.org.br